Vem cá, olha a barbicha dele, Jô. Por isso é que falam barbicha de bode. O poxa, ele tá comendo a minha de baixa, Jô. Olha, rapaz. Vem comer aqui. Eles não tão afim de falar nada, Jô. Ah, é um potinho ali. É verdade. Os danados só comem verde, hein. Parece que fica mascando, né? Eles viram uma axilar assim. São os danados, né? Tchau. Tchau.